O que é isso? Carro de malandro, carro de malandro Intima quando vira queira Carro de malandro, versão full, telos bruto Intima de com força e que os bico fica mudo Nós na dibonesa, o maior chaveco no subúrbio Muriçoca tá bolado e quando vira queira é susto 10 horas da noite, diploma tá na rua Neono, painel, talismã no porta-lua Na taça um contraial, pelo amor, na moral Nos bazooko, rap, grita as periga, apaga um palveio Que nem expresso, um derri-grau de arrisque Boizinho da classe nobre, lá de cívico e uísque Mas tem seis boca, tem chevette astuciosa Que é carro de malandro, caravan cabuloso Na rua é um colmoio, em ritmo febroso Sobe e desce no morro e os policia de pozo Um bico na BR, pois da blitz nós não passa O doca tá em cima, liga o som que não dá nada Carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro E te irmã quando vira quina Carro de malandro, carro de malandro E te irmã quando vira quina Carro de malandro, e te irmã quando vira quina Indubitavelmente pelas ruas da perifa Os marafas sentem um beck Na quadra rola um rap De porta, mala aberta, nem morracha dos moleque Só firmeza e ó, nos becos só dá nois Na quina do sigilo é só apagar os faróis Disposição de sobra, quem vê na madruga corre Em toca de aranha, muriçoca, não dorme Em carro de malandro, comédia não tem carona No trajeto da quilombo, DF até minha goma Sempre esperto, no meio dos policia nós disfarça Só no sapatinho e pá, fazendo graça Um camufla, camina no banco, carona é mato Na porta do colégio, quem tá no corre tá ligado Febroso assim como o pôr do sol avermelhado É que nos olhos de Bob e na balada de sábado Farol desligou, parou, abriu as quatro O policia pais anda no boteco grilado Também quatro vagabundo, cabuloso, ó as prata Malandro é malandro e quem não vinga desembaça Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, te mando quando vira quina Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, te mando quando vira quina Bote dos bruxos na madruga, nós trincou Passou o batido quando o policial gritou Ali é carro de malandro, pega, pega, olha lá quem é Mas através do fumei nem dá pra ver os boné, pega Pega os seis boca na BR Quero é ver, passa é mal, pago um pau Quando motos vão tremer, dá nada Dez minutos da quebrada, tamo em casa Para, não vejo na boca E desce uma gelada, só na adrenalina, quem é? Os cu correm, nós tamo aí, amanhã mais um porre Só de rolê, pago um pau se não correr De boinha, claro, tô ligado que o bom é viver Não fiz por mal, passa a bola que já era E Tima quando vira quina é só carro de favela Carro de malandro, carro de malandro Te mando quando vira quina Carro de malandro, carro de malandro Te mando quando vira quina Carro de malandro, 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 ropa 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 de malandro, ropa